Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série para apostadores iniciantes, a qual nesta semana eu estou fazendo todos os dias às 19 horas, desde segunda-feira até hoje, que é sábado, deixa eu confirmar, esse vídeo vai ao ar ao sábado, isso mesmo, você está recebendo um conteúdo gratuito e inspirado para que novos apostadores que estão chegando agora, dentro da cena das apostas esportivas, possam iniciar de forma perfeita, evitar trocar dinheiro, perder dinheiro para as casas de aposta, simplesmente por desconhecimento. Então, tudo aquilo que eu gostaria muito de ter tido no começo, não tive, e aí eu tenho aqui, acho que a missão de passar para vocês, com esses 14 anos quase de carreira dentro das apostas esportivas, todo esse universo, como é que isso funciona, beleza? Então, o tema do vídeo de hoje é muito claro e é os três passos, três toques, três dicas, como você quiser chamar, para que você possa ter um início correto dentro das apostas esportivas. Por que que é início correto? Quer dizer que se você não fizer o que eu estou falando agora, você não vai ter sucesso? Não, não é isso, tá? Eu não sou ninguém para dizer o que você deve ou não deve fazer. É que no meu julgamento, isso foram coisas que foram determinantes para que eu tivesse sucesso aqui nesse cenário. Então, é a partir disso que eu gostaria de fazer essa troca de ideia com vocês. Então, o primeiro ponto deles é esse aqui, alinhar a sua expectativa de ganhos de acordo com sua banca. Isso aqui é uma coisa que muita gente vai falar, ah, não acredito, pensei que dava para ficar rico com as apostas esportivas a partir de uma banca de 100 reais, então eu não quero, então isso não é para mim. E aí, eu aqui no alto da minha sinceridade, não quero ser arrogante com ninguém, eu te digo de coração aberto, se essa é a sua expectativa, eu acho que realmente as apostas esportivas não são feitas para você mesmo, tá? Porque você não vai ficar rico da noite para o dia, com uma banca muito pequena, porque os ganhos, eles são percentuais, você consegue subir e descer a sua banca na medida com que você faz apostas com grandes ou pequenas entradas. Então, uma pessoa que tem uma banca inicial de 100 mil reais, ela tem uma tendência muito maior de chegar em uma banca de 1 milhão de reais, por exemplo, se ela tiver conhecimento, enfim. Uma pessoa que tem uma banca de 1 mil reais, ela tem uma chance grande de chegar para a sua banca em 10 mil, 20 mil, 50 mil reais em longo prazo. Uma pessoa que tem uma banca de 100 reais, ela tem uma grande chance de chegar em uma banca por volta de 1 mil, 2 mil, 5 mil reais. Então, os números, eles são percentuais. O que você tem que se preocupar é que você consiga gerar receitas, lucros, se baseando no maior indicador para isso, que é o ROI. O ROI é o retorno em cima do investimento. ROI, se você não sabe o que é isso, tem vídeos meus aqui no canal explicando como calcula isso, etc. Então, a primeira coisa é, se você chegou aqui com a ideia de botar 100 contos, fazer 100 contos virar 100 mil reais em um mês, esquece. Não vai rolar, tá? Para que você possa ter um crescimento na sua banca, você tem que entender que existem estágios, você chega nas apostas muito cru, você precisa entender todo o funcionamento do mercado, como é a teoria dos jogos, a matemática, as estatísticas deste universo, para que aí sim você possa ganhar dinheiro de verdade. E é possível que, a partir de uma banca de 100 reais, você um dia chegue em uma banca de muito dinheiro. Claro que é, mas isso em alguns anos, isso com algum tempo, isso com muito estudo, isso com muita dedicação, determinação. Então, não vai rolar a preguiça, ou achar que chegou agora, uma banca X, vai fazer isso. Infelizmente, esse é o slogan de muitos dos serviços, de marketing, enfim, muita coisa que se vende por aí na internet, diferente às apostas. Mas essa, acho que é a maior mentira, se não a maior, uma das maiores dentro deste mundo aqui, tá? E eu não vou alimentar esse tipo de loucura. O segundo ponto é entender, entender que conhecer de mercado, ou seja, conhecer de preços, de precificação, de odds, de matemática, de probabilidade, enfim, é ainda mais importante do que conhecer de futebol. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Uma vez que você entende de futebol, é muito bom, é muito bom que você conheça muito dos campeonatos, muito dos times. Porém, saber apostar no futebol é muito mais do que conhecer quem vai ganhar na rodada, né? Por mais que pareça loucura, um grande apostador não ganha dinheiro quando ele entende o que vai acontecer no jogo. Não, ele tem que saber se o preço, se a probabilidade é qual ele está apostando, se a matemática, se tudo isso está de acordo com o seu pensamento futebolístico. E senão você passa a fazer apostas especulativas. E se você não sabe o que é apostas especulativas, eu já te convido para assistir um vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui, porque esse vídeo vai te mostrar o que é apostas especulativas, o que você não deve fazê-la, beleza? Então esse é o segundo ponto, tá? Não subestime o poder do mercado das apostas. Muitas vezes as pessoas quebram suas bancas porque, ah, eu sou o cara, joguei futebol, sou completamente top nesse rolê aqui. Não, não é assim que funciona, tá? O terceiro ponto, o terceiro na verdade ele é o principal, tá? Eu coloquei, né, em terceiro, não pela ordem de importância, mas sim porque talvez ele seja o mais estrutural dos pontos, né? Aquilo que mais você vai precisar gastar o teu tempo, né? Investir teu tempo, que é estudar os principais pilares. Quais são os principais pilares para um pensador esportivo, na minha opinião? O primeiro deles é a gestão de banca. Então você tem que ter gestão de banca. Se você não tem gestão de banca, se você não sabe a quantidade de dinheiro que tem que ser colocado em cada jogo, enfim, o primeiro ponto é esse, tá? O segundo ponto é saber precificar o evento. É saber entender justamente o que eu falei. Como funciona o mercado, as probabilidades desse tipo de mercado, tudo o que envolve mercados de apostas esportivas em geral. Preços, odd makers, precificação, fair lines. Isso é o segundo pilar. E o terceiro pilar, ele é o pilar do mindset. É o pilar do emocional de um apostador. Pode parecer que não, mas para você poder executar tudo isso que eu falei antes, você precisa que o seu emocional esteja preparado para isso. Muitas vezes você sabe o que tem que ser feito e não faz. Porque o seu cérebro, suas emoções não estão acompanhando o teu raciocínio. Então isso é muito importante. Você precisa estar com isso habilitado. E ter isso aí funcionando na sua corrente sanguínea o tempo todo. Então, estas são as três dicas para você ter um início correto, um início perfeito, enfim, como você preferir, chamar as apostas esportivas. Eu espero que esse vídeo tenha te dado um chapalhão, porque muita gente acha que apostar é muito fácil, apostar é uma coisa óbvia, de ser feita muito do contrário. É uma coisa que dá muito dinheiro, é muito produtora, te dá uma qualidade de vida muito legal. Porém, para buscar tudo isso, precisa de determinação, precisa de muito esforço. Não é da noite para o dia, não vai rolar. Se estiver com preguiça também, sentado no sofá para ganhar dinheiro, isso não existe. Então, galera, está aí o meu vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa teu like, se inscreva aqui no canal, canal para conteúdo, do punching, conteúdo para apostas esportivas, conteúdo para te ensinar a ter sucesso aqui dentro dessa área. Beleza? São 14 anos e por isso que eu te digo que não faça o que eu falo, né? Não ouve e faça. Tenta estudar as coisas que eu estou fazendo. Pô, o Danilo falou de preço. Será que o preço é tão importante? Vou procurar saber. O Danilo falou de gestão de banca. Deixa eu ver. Então, tire suas próprias conclusões, levando em consideração a minha opinião, tá bom? Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Valeu.